Amigos professores, eu sou o Antônio Augusto, diretor do Museu Vivo do São Bento, ex-professor da FIODUC, professor da Unigran Rio. Nas próximas eleições do CEP, vote na Chapa 1. A Chapa 1, ela representa tudo o que a gente defende em relação à democratização da escola pública, à valorização do profissional de educação e o humanismo na educação. A Chapa 1 é formada de experientes diretores, a Chapa 1 é formada por jovens entusiasmados novos diretores e a Chapa 1, ela pode defender a bandeira da dignidade da educação, pode fazer com que as nossas conquistas avancem em direção a uma escola pública cada vez mais valorizada e cada vez mais efetiva na educação dos jovens desse estado e desse município. Nas próximas eleições do CEP, vote na Chapa 1.